Damn it, I belong to the state Yeah, por muito fui criticado, por muito fui rebaixado, por pouco fui humilhado Yeah, não queriam estar ao meu lado, diziam que eram falhado, mas estavam todos enganados E vou provando isso, me mantendo persistente, sou audaz demais pra ser chamado de desistente Yeah, o caminho é pra frente, com a intenção de escrever o meu nome eternamente É muito duro quando o people quita o teu redor, tenta te mandar pra baixo sem verdade ou amor Dizendo que não tem futuro, ou seja, o que for, suficiente pra parar o que fazes com teu suor Tu não vês o que vejo, não sentes o que sinto, por isso é que não percebes que pensas que apenas minto Tenta me parar com inveja, não é suficiente, enquanto isso mostro o meu trabalho a essa, yeah Quando não quero, eu tô penso em desistir, já faço rap há um bom tempo, mas sucesso nunca é surgir Mas continuo a abolir, sempre atrás da minha glória, e o que tá perto é fake, inveja cada trajetória Te convidamos num sonho, mesmo assim, queres mandar beef? Já sabes que somos a gente, mesmo assim, queres competir? Já fiz que não tem como, melhor é tu desistir? Sinceramente, és uma das cenas que me fazem desistir Porque somos da mesma banda, mas nunca nos temos a mão Da mesma banda, mas queres-me mandar pro chão Da mesma banda, mas aches como se não Não sei se eu é que não te entendo, se és autêntico parvalhão Não sei se eu é que não, não sei se eu!, que não quero dar a gente Não sei se eu, que não quero dar a gente Tchau, tchau.